E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Tática 10, estamos com mais um vídeozinho. Hoje trazendo o segundo episódio dos 10 matamentos de Malenia até o lançamento da Shadow of the Earth 3, da DLC do Elden Ring, que é dia 21 de junho de 2024. Hoje estamos com a segunda build para o derrotamento. Reginaldo, mais uma vez escolhido nível 160 com 80 de força e 33 de destreza para fortalecer o martelo do fluxo de Nox mais 10. Ele vai ficar com um total de dano de 796 puramente físico, o que é bastante força de verdade. Mas o que é da questão? É a forma fluida, que é a sua habilidade, que transforma num elástico chicotal muito bom de verdade contra a Malenia, uma das melhores armas para lidar com esse chefe. Também estamos com a Adaga Sagrada, com o Volto Dourado, Penas Negras de Ave de Rapina, mais Talisman de Garra para fortalecer golpes com pulo, Fragmento de Alexander melhora o poder das habilidades, Talisman de Espada de Ritual com HP no máximo aumenta nosso ataque, Talisman de Tartaruga Verde melhora a regeneração de estamina, além do pote congelante para interromper o Waterfall, que é o golpe mais temido da Maleninha. É isso aí, pessoal. Vamos ver se essa arma aqui vai bem ou não. Eu já sei que vai bem porque eu já testei algumas vezes, mas a gente vai ver aqui como é que funciona, beleza? Já veio com esse combinho? Então tome. Esse é o contra-golpe. 1.775 de dano. Depois do chutinho também dá para você fazer. Ou no meio de qualquer combo que você vê que está na distância boa, você vai e puxa a habilidadezinha. Waterfall, Waterfall. Não veio o Waterfall. Fez diferente. Fez diferente. Eu acho que vai vir o Waterfall agora. Não veio de novo. Então tome. Boa! Boa! Waterfall? Pote congelante. Aí sim. Agora ela está com o debuff, que diminui as suas resistências. Então vai sugar mais ainda o nosso ataque, né? Isso se não acabar o meu voto dourado, que já acabou, já acabou. 1.910. Ótimo. Chutinho? Tome. 1.910 de novo. Eu vou para longe, porque ela pode dar Waterfall de novo. Perigoso. E aí? Vem ou não vem? Ei. Então tome. Vai ficar parado, não vai fazer nada. Chutinho? Forma fluida. Sempre. Mas se você estiver bastante confiante na distância, dá para fazer isso que eu estou fazendo. Porém, é muito arriscado. Ó. Não sei como é que ela perdeu o equilíbrio. Não era para ter perdido, não. É, perdeu. Então tá bom. Vamos desviando naturalmente da Waterfall. Passamos para a segunda fase. Vamos primeiro recuperar a mana. Passar a volta dourado. Depois dá para atacar um potinho. Debuffzinho. Aí sim a gente vai ver a verdadeira força da arma. 1.894. Legal. Bom dano. Lá vem os clones. Deu para desviar. Ai. Achei que não ia chegar. Sério mesmo. Achei que não ia chegar. Mas chegou na segunda fase. Ela fica mais... Explosiva. Venha. Interrompe combo também na segunda fase. Maravilha. Cadê a flor? Vai virar a flor? Não. Não acredito que deu para desviar disso. A flor. De novo. De novo. Taca a mirimba. E aí? Não congelou não? Não congelou não. Taca a outra. Ué. Não deu congelamento. Mas tá bom. Tá bom. Tá bom. Uma arma milagrosa. Bizarro não. É bizarro uma coisa dessa. Carro. Oh não. Ficou emocionante no final. Boa luta. Boa luta. Aí. Pra isso que eu trouxe. O daisboa de garra e penas negras. Foi só para fazer esse último ataque. Ah. Muito bom. Muito bom. Que luta boa. Emocionante demais. Foi tão beleza pessoal. Fica aí minha recomendação. Fica aí minha recomendação. Tá. De arma. Essa aqui para derrotar a Malenha. É uma beleza. Interrompe combo. De maneira maravilhosa. Um potinho congelante. Então. Melhora bastante. Tá bom pessoal. Gostou do vídeo? Joga aí. A favorita. Comentário bonito. Se inscreve no canal. Se não está inscrito. O Reginho. Ficando por aqui. Não embora. Até a próxima. Faroui. Tchau.